Do Rio, vem Botafogo, bola pra Alcego Alvinha na entradinha da grande área, chega a zaga do Grêmio, tiro, tiro mal O Botafogo faz a roubada de bola, na boa, na moral, cruzamento do Di Plácido Eduardo é prabo, golaço do líder, segue, segue o líder Gol! Respeita! Essa é a magia do futebol É do Glorioso em Porto Alegre Botafogo! O trabo tem nome Um balaço, um golaço Pra explodir o coração da família Botafogo Eduardo, o Sheik Eduardo, camisa 33 Vamos, vamos, vamos Botafogo! É fogo que não apaga É amor que ninguém cala Estrela que faz sonhar O tri é possível Você, botafoguense, pode acreditar Agora, 29 do segundo tempo Jogada da direita Um passe na medida Do Di Plácido pra Eduardo E no placar da Seleção Brasileira do Rádio O glorioso Botafogo de futebol e regatas Tá embalado, hein? Botafogo, um Eduardo Zero pro Imortal Tricolor Que nesse momento morreu É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol É super bem Fogo 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 E é gol no futebol É gol no futebol É gol pra explodir o coração Desse povo preto e branco Fala comigo, Wellington Campos Olha só Na origem da jogada Teve uma disputa Envolvendo o João Pedro Com o Segovinha Mas não houve falta do Segovinha E o cruzamento feito pelo Di Plácido Ele achou o Eduardo O Eduardo livre E pela primeira vez no jogo Ele estava livre, leve e solto E meteu a bola no ângulo superior Direito do goleiro que nada pôde fazer Eduardo escreve o nome dele Na história do Campeonato Brasileiro E faz esse bota-fogo Estica esse bota-fogo Eleva essa estrela solitária Aos pincanos da glória Fogão demais Na frente do Brasileirão Tem que tolerar E a galera vai digitando mais um No chat do Tupi Esportes Também no Insta Rafa Penido Tá todo mundo me mandando mais um Mais um, bravo Vamos com tudo E vem eu botar pro Segovinha Enfiou o bolão Pintou o gol Da vitória Carlos Alberto é bravo Gol 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 Glorioso O motafogo tá embalado Segue, segue, segue Segue o líder Muito líder Cada vez mais líder O motafogo de olho Nutri, nutri, nutri O motafogo de futebol Gol e regatas Consegue a cereja do bolo O gol da segurança O gol da vitória Aos 42 42 do segundo tempo Explode o povo preto e branco Vamos, vamos, vamos Bota fogo Fogo que não apaga Amor Que ninguém cala Ninguém cala O grito de gol do glorioso O bravo tem nome Carlos Alberto Sobe o hino do Botafogo Estrela solitária Te contou É estrela que faz sonhar Com o título Que não vem Desde 95 Meu povo Agora 43 E no placar tá bonitão Pro fogão Emocionando A legião De alvinegros No mundo inteiro Botafogo 2 Zero Zero pro imortal Que morreu É gol no futebol É emoção no coração Dessa galera O Botafogo é muito líder 36 pontos Wellington E o Botafogo A cada momento Vai comprovando Que é sério Candidato Ao título Não tem essa De zebra Não tem essa De vaca Em cima do poste Não desmereçam A vitória Botafoguense Por favor Porque Carlos Alberto Entrou no lugar Do Tiquinho Que teve gol anulado Pelo VAR Mas aí Carlos Alberto Foi representando Bem o artilheiro E deixou A sua marca Olha Olha como brilha A estrela Solitária Fogão Fogão demais 2 a 0 E já cobrada Falta Último minuto Segundo tempo Galera O tempo tá estourando Tu pisaço Anuncia 51 51 do segundo tempo 2 a 0 Pro fogão 2 a 0 Pro líder Muito líder Botafogo no coração Vamos, vamos, vamos Botafogo O Grêmio tenta avançar O Botafogo não deixa Não vai subir ninguém Segovinha roubou E tomou um pontapé Falta nele, Thiago E agora é só esperar O jogo terminar, né? Tá caído Segovinha Vai se levantando A festa do Botafogo Em Porto Alegre São 7 jogos Fora de casa Agora 5 vitórias E 2 derrotas As 2 derrotas únicas Do Botafogo Em todo o campeonato Brasileiro Mais do que nunca Líder da competição, Rafa Você é o Viregro Enche o peito Com muito orgulho Do seu time Pode gritar Segue o líder Sobe o hino Do Botafogo Acabou a guerra Na arena do Grêmio E as de sempre Tu és E as de sempre E vença o prazer Para mais de 4 milhões De corações Também Tu és O goleiro Não pode perder Resultado do Botafogo A temporada Jogando em casa Olha o que fez O fogão É isso